E a gente fala agora de um recurso novo que o olhardigital.com.br acabou de disponibilizar para todos os usuários. Trata-se de uma ferramenta avançada que vai nos ajudar a criar uma comunidade vibrante e saudável com espaço para troca de ideias, informações e contato direto com o nosso time. Vejam agora como funciona. A partir de agora, você tem à sua disposição um dos sistemas mais avançados de comunidades do mundo. Com ele, você vai poder interagir com outros usuários que fazem parte do Olhardigital e também com a equipe do portal, diretamente nas nossas páginas. E tem várias ferramentas super bacanas para você. Para fazer parte, basta um cadastro super simples. Você coloca seu nome e um e-mail e clica no botão Criar Conta. Se preferir, também pode usar sua conta do Gmail, do Facebook ou do Twitter. Se você optar por usar o e-mail, uma mensagem de confirmação será enviada para o endereço indicado. Você clica no botão de confirmação e pronto! Você já receberá uma mensagem de boas-vindas à comunidade do Olhardigital. A partir daí, toda vez que você comentar alguma coisa, o nome que você escolheu será exibido. E outros membros da comunidade podem interagir com likes ou com respostas ao seu comentário. O pessoal do próprio Olhardigital também interage por aqui. E sempre que um de nossos funcionários entrar na conversa, ele aparecerá identificado com essa tarja. Sempre que alguém responder a um comentário seu, você será avisado por e-mail e poderá continuar a conversa. Além disso, nas nossas páginas, agora você tem esse símbolo aqui. É a nossa central de notificações. Aqui ficam armazenadas todas as mensagens e interações que você tem com os outros membros da comunidade. E tem mais coisas bacanas. Agora, em todos os nossos conteúdos, você encontra essa lista, meus assuntos favoritos. Basta você clicar no assunto que mais te interessa e toda vez que o Olhardigital publicar qualquer coisa sobre ele, você será avisado por e-mail, com o link direto para a matéria. Você pode até escolher seguir seu autor favorito, clicando no nome do responsável pela reportagem. Ao abrir o painel de comentários de qualquer conteúdo, uma outra ferramenta bacana é a que mostra quais conteúdos são os mais populares no momento, para a nossa comunidade. Assim, você consegue acompanhar o que está chamando mais a atenção do pessoal e participar das conversas mais relevantes. E tem mais! Sempre que quiser, aproveite para compartilhar os conteúdos. Ao clicar nesse botão, um link é gerado. Quem recebe a recomendação do conteúdo pode também fazer parte da nossa comunidade, ao ser direcionado para a sessão de comentários do conteúdo. O novo sistema é muito mais que uma ferramenta de comentários. É uma maneira de criarmos uma comunidade saudável para a troca de ideias, para resolver dúvidas e, principalmente, para se manter conectado com os mais relevantes conteúdos do mundo da tecnologia e com o pessoal que está antenado com o futuro. Aproveite, inscreva-se já e junte-se à nossa comunidade. E aí, o que vocês acharam? Bem bacana, não é, pessoal? Todos os recursos já estão esperando por vocês no olhardigital.com.br. Faça já o seu cadastro a partir da sessão de comentários em qualquer página do nosso portal. E participe, você também, da criação da comunidade mais conectada ao futuro. Esperamos, é claro, por todos vocês por lá. Então, depois, nos comentários, a gente fala mais um pouquinho.